A CIDADE NO BRASIL 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 Vem e sempre tu vai ver O cérebro azul O céu é o céu E o céu é o céu Vem e o céu é o céu Vem e o céu é o céu E o céu é o céu Quando a missão é o céu Debaixo do céu é o céu Onde a paisagem não engana, estrelhas-tua a dores, ao século linda princesa. Nas águas, noa diana, debaixo do céu azul, onde a paisagem não engana, estrelhas-tua a dores, ao século linda princesa. Nas águas, noa diana, debaixo do céu azul, onde a paisagem não engana, estrelhas-tua a dores, ao século linda princesa. Nas águas, noa diana, debaixo do céu azul, onde a paisagem não engana, estrelhas-tua a dores, ao século linda princesa. Nas águas, noa diana, debaixo do céu azul, onde a paisagem não engana, estrelhas-tua a dores, ao século linda princesa. Nas águas, noa diana, debaixo do céu azul, onde a paisagem não engana, estrelhas-tua a dores, ao século linda princesa. Nas águas, noa diana, debaixo do céu azul, onde a paisagem não engana, estrelhas-tua a dores, ao século linda princesa. Nas águas, noa diana, debaixo do céu azul, onde a paisagem não engana, estrelhas-tua a dores.